Ainda agora que cheguei Ainda agora que cheguei Logo cheguei a cantar Ai, logo cheguei a cantar Ainda não pedi licença Ainda não pedi licença Não sei se me é querem dar Ai, não sei se me é querem dar Ai, lari, lai, lari, ló, lé, la Ai, lari, lai, lari, ló, lé, la Ai, lari, lai, lari, ló, ló E a moda da concertina Ai, a moda da concertina Vai agora prosseguir, ai vai agora prosseguir Viva quem me está a ver, viva quem me está a ver Também quem me está a ouvir, ai também quem me está a ouvir Andamor vamos à morta, andamor vamos à morta Que eu venha sem apanhar, ai que eu venha sem apanhar Lá debaixo da mortanheira, lá debaixo da mortanheira Mil beijos que eu hei de dar, ai mil beijos que eu hei de dar E adeus ó porta da vila, e adeus ó porta da vila Arrasada foras tu, ai arrasada foras tu Com beijinhos e abraços, com beijinhos e abraços Não te quero mal nenhum Ai não te quero mal nenhum Ai, lari, lai, 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 lai Legenda Adriana Zanotto